Alto custo de produção e a necessidade do aumento do consumo da proteína animal. Esses foram alguns dos temas debatidos durante o encontro promovido pela Associação Paulista de Criadores de Suínos. O mercado de carne bovina vem de dois anos seguidos de um abate menor de fêmeas e aumento no investimento em tecnologias e produção. A queda nos abates fez com que o mercado produzisse mais bezerros, mais animais prontos para o abate. Foi possível observar esse movimento em 2022 e principalmente agora em 2023. Por conta disso, para este ano é projetada uma oferta maior de animais. A gente vê um contínuo aumento da produção de carne por animal. Então, a pecuária de corte brasileira vem aumentando a produtividade, vem aumentando a produção também, mas realmente a gente está produzindo cada vez mais animais mais pesados, com rendimento melhor, ou seja, mais carne para o consumidor, mais carne para o mercado no geral, seja interno, seja externo. Então, por isso que a gente vê um cenário de mais oferta de carne ao longo de 2023 e 2024. As exportações de carne suína atingiram um volume recorde para o mês de janeiro, exportando cerca de 90 mil toneladas. Para este primeiro semestre do ano, é esperado um mercado equilibrado em relação à oferta e à demanda. A gente vê a China de um lado também comprando mais carne suína do Brasil desde setembro do ano passado. Outros países da Ásia ainda com peste suína africana, que é outra coisa que nós temos que reforçar também. E temos feito o reforço dos controles de biosseguridade também para evitar a entrada dessa enfermidade aqui no nosso país. Tudo isso faz com que a gente veja o Brasil numa posição de excelência do ponto de vista sanitário. E, naturalmente, trabalhando nos mercados, abertura de novos mercados. Agora, o México, que a gente deverá começar a ver os primeiros volumes nesse próximo mês. O Canadá, que já consolida agora como um mercado importante para as nossas exportações. Tudo isso faz com que a gente tenha boas perspectivas. O mercado de avicultura também começou bem o ano de 2023, exportando 420 mil toneladas em janeiro. Mas um dos grandes desafios do setor no mundo tem-se influência da área, que já chegou a países do Brasil. Então, nós estamos solicitando para todos os produtores sigam os protocolos de seguridade, que são coisas fáceis de fazer, práticas, não deixar ninguém entrar. Ao entrar, algum equipamento, caminhão, tem que desinfetar. E assim por diante. Então, esse é o primeiro desafio. Alto custo de produção, inflação, conflitos políticos e econômicos dentro e fora do Brasil. Para os especialistas de carnes, bovina, suína e de frango, a palavra de ordem é foco no consumidor. A gente precisa produzir pensando no meio ambiente, pensando nas pessoas e pensando em levar saúde e alimento para esse consumidor. Então, temos que conectar e dar esse recado para eles. O melhoramento genético é visto como um aliado importante para o ajuste entre demanda, produção e consumo. A genética tem um papel fundamental, porque ela tem que olhar a cadeia como um todo. Desde ali do produtor de suínos, passando pela indústria e fundamentalmente, como foi discutido ali durante todo o workshop, a questão do consumidor, que afinal é para eles que nós produzimos. Então, ao a gente trabalhar com um programa de melhoramento genético de suínos, a gente tem que estar olhando essa busca. O encontro teve como missão reunir os três setores das principais proteínas animais, ouvindo a universidade, a agência que faz a exportação, o mercado interno das carnes e olhando a visão do consumidor final. Foi muito interessante o resultado, porque ficou muito claro que a avicultura e a sinocultura têm uns grandes desafios pela frente. Inclusive, em 2013, provavelmente pode ocorrer o divisor de águas. E em termos de bovinocultura, também depende muito do mercado internacional. E São Paulo tem uma grande chance, em função do mercado chinês, na demanda por carne bovina. E essas discussões de setor são extremamente importantes, porque auxiliam no planejamento de todos os produtores, de todo um processo inteiro, principalmente esse processo que é o da carne suína.